Na sessão de abertura do Fórum Parlamentar do G20, foi entregue a Carta de Alagoas, com recomendações para política, economia e meio ambiente. A carta, formulada com foco na perspectiva feminina, é resultado da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, realizada em julho, em Maceió. A declaração final desta reunião, conhecida como a Carta de Alagoas, identificou três áreas prioritárias. A justiça climática e desenvolvimento sustentável para as mulheres e meninas, a ampliação da representatividade feminina em espaços decisórios e o combate às desigualdades de gênero e promoção da autonomia econômica das mulheres. O papel das mulheres na política, na economia e na sociedade está no cerne das discussões que pretendemos promover neste Fórum e na Cúpula. Não há como falar de combate à fome, à pobreza, à desigualdade, se não avançarmos na promoção da igualdade de gênero, da autonomia econômica feminina e da superação do racismo.